Música O Fórum Permanente da Semana abordou a importância e os desafios dos jogos e brincadeiras na escola, não apenas em aulas de educação física, mas em diversas disciplinas na educação formal. O evento foi realizado pelo grupo de pesquisa escolar da FEF Unicamp. Lúdico é aquilo que dá prazer, como uma expressão, uma livre expressão, que consiste nesse contexto do lúdico. E o jogo é uma das manifestações possíveis desse lúdico. Desde um jogo de faz de conta, que nós conhecemos como as brincadeiras, como casinha, bombeiro, policial ou coisa assim, quanto os jogos que podem ser, tanto os jogos competitivos, quanto os jogos que envolvam cooperação também. Então, dentro do conjunto de jogo, essas diferentes manifestações são abarcadas. Como pensar o jogo enquanto atividade cultural a partir das novas tecnologias, como celulares e videogames? Carolina Dweck, de Buenos Aires, pondera o uso das mídias como algo nem sempre negativo, especialmente quando há interação das crianças com os adultos. A clave para mim tem que ver com pensar o contexto do lúdico, as possibilidades desse lúdico e a relação também com o mundo dos adultos. Que fazem os pais, que fazem os professores, então, em todo esse análise podemos ver que possibilidades tem esse lúdico de jogar a outras coisas, de desconectar-se, porque muitas vezes não há nada para fazer mais além da tecnologia, porque os pais dão o seu telefone móvel para que o filho juegue e se esqueça. Então, também tem que pensar qual é o contexto, que possibilidades tem esse lúdico. Carolina também se alienta à necessidade de capacitação dos professores e questiona a resistência ao uso da tecnologia. Algunos niños que podem atravessar a barreira do positivo ou negativo, porque o contexto também se os permite. Então, eu acho que é um tema muito interessante, porque permite analisar diferentes elementos. Os significados do jogo, o jogo em si, os personagens também da televisão, de YouTube, de Instagram, as redes sociais. É a dizer, há um contexto muito amplo, além dos videogames. Como equilibrar a espontaneidade do jogo com a formalidade da escola, é o que busca uma metodologia desenvolvida na Universidade Federal de Lavras, pelo professor Kleber Carneiro. Uma espécie de equilíbrio, nem o espontaneísmo, nem a instrumentalização. Eu penso que é uma metodologia que permita o jogo se garantir com as suas características, e a escola com as suas características. Portanto, a gente tem pensado, tem produzido algumas coisas no sentido da metodologia do jogo-trabalho, onde o indivíduo é o protagonista da ação educativa. Então, eu penso que um dos caminhos para equilibrar, nem pender para o espontaneísmo, nem para a instrumentalização, é uma metodologia que permita o equilíbrio dessas funções. Fiz um trabalho dentro do ambiente prisional, que foram seis meses de intervenção, e um dos livros que eu publiquei em 2012, onde surge a proposta do jogo-trabalho, ele é produto de uma intervenção em loco. Então, é uma metodologia que vem, que ela parte de uma composição, de uma reflexão teórica, mas ela foi pensada no campo procedimental da prática. Papel, caneta, um pouco de criatividade, poucos recursos. Tudo isso é possível para transformar o jogo na educação. Que tal aproveitar uma perspectiva lúdica em uma aula de matemática? Pensar em algumas práticas com jogos em aulas de matemática. Jogos de que tipo? Jogos que fazem parte de uma cultura, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. Então, jogos que fazem parte de uma cultura e que existe uma matemática possível de tornar esse jogo mais interessante. Em vez de jogar simplesmente dentro das regras, eu jogar melhor. Então, a matemática tem um sentido dentro do jogo. Então, eu posso pensar, por exemplo, no jogo do tipo sudoku, que é um jogo tradicional, ou mesmo xadrez, que são jogos que existem dentro da cultura e que eu posso jogar independente da matemática. Mas, se eu dominar alguns conceitos matemáticos, eu melhoro a minha compreensão, a minha ação no jogo. Então, também é o jogo dando sentido ao conhecimento matemático, às estratégias matemáticas. E a ideia de que ele serve para todos os níveis de ensino e todas as modalidades. Educação de jovens e adultos, educação técnica. Então, que ele tem uma perspectiva muito ampla. Fernando Alves, da Federal de São Carlos, liga o jogo à psicanálise. Para ele, o brincar é uma forma de linguagem e expressão da condição emocional e dos desejos da criança. Na lógica da criança, ser adulto é ter um domínio total ou absoluto sobre todas as coisas. Ela imagina que o adulto tem um controle total. Quando ela vai para a brincadeira, fundamentalmente, ela tenta se colocar nessa condição. Uma questão que é muito importante, que a gente muitas vezes confunde, a nossa sociedade confunde a ideia do jogar e do brincar como uma coisa não séria, como uma situação não séria. Na verdade, é exatamente o contrário. Para a criança, brincar e jogar é uma das atividades mais sérias possíveis. Nessa lógica, o que se contrapõe ao jogar e ao brincar? A realidade e não a seriedade. A contraposição do jogo e da brincadeira é a realidade e não a seriedade. Dado a importância e a intensidade com que a criança se coloca a brincar. A intensidade e afeto que ela coloca nesse jogo. A intensidade e afeto que ela coloca no jogo.